Olá, meus amigos de Porto Franco. Estou hoje aqui nesta segunda-feira para me dirigir a todos vocês. Dizer que nós estamos aí num decreto municipal, onde foram tomadas algumas medidas restritivas. E mais uma vez eu me dirijo a cada comerciante, empresário e digo que cada medida nós tomamos pelo bem de toda a coletividade, inclusive pensando em suas famílias. Eu quero informar a todos vocês, como eu sempre falei desde o início, do meu compromisso com a transparência, meu compromisso com a população da nossa cidade. E eu estive hoje no hospital municipal, me reunindo mais uma vez, acompanhando todos os pacientes internados, o que eu tenho feito agora todos os dias, coordenando eu mesmo agora esta linha de frente no combate a este vírus. Mas é com muita tristeza que eu informo que meu filho Davi começou a apresentar falta de ar e hoje nós fizemos uma tomografia, onde foi constatado comprometimento pulmonar sugestivo do coronavírus. imediatamente eu vim para a minha casa e estou agora isolado, aqui eu no quarto, a Loama e o outro com Davi e nossos filhos foram para a fazenda. O que eu quero dizer a todos vocês é que a medicação que eu tenho para o meu filho aqui é a mesma medicação que tem no hospital para o seu filho, para a sua família e que não vai faltar no nosso município. O que eu peço a todos, até aos nossos adversários, é que desçam do palanque. Isto é sério, não é brincadeira. Não queiram ver seu filho com falta de ar na cama. Não falta medicamento para o povo de Porto Franco e nós vamos salvar muitas vidas. Hoje mesmo pela manhã eu determinei que nenhum paciente de Porto Franco que sentir falta de ar, problema respiratório, ele vai ficar sem fazer a tomografia. Nós vamos fazer a tomografia particular, paga pelo município. Não vamos atrás de SUS e Imperatriz, nem do governo do Estado, de onde nós não temos recebido nada. Quem vai cuidar do povo de Porto Franco é a Prefeitura de Porto Franco. E aqui eu quero agradecer a todos esses que estão nessa linha de frente da saúde e da assistência. Aqueles que estão no hospital com coragem, com vontade de fazer o melhor pelo nosso povo. Obrigado. Vocês fazem a gente amar ainda mais a profissão de ser médico e a profissão da área de saúde. Vocês nos orgulham, vocês me orgulham como prefeito, me orgulham como médico e me orgulham hoje como Porto Franquinho. Obrigado a cada um de vocês. Eu tenho certeza que nós estamos bem cobertos. Eu quero dizer ao povo de Porto Franco que não tem lugar melhor para as suas famílias estarem hoje, para ser cuidados contra este vírus do que na cidade de vocês. Eu só não posso garantir, meus amigos, é leito de UTI, porque infelizmente eu só tenho três anos no poder, só três anos na Prefeitura. Nosso hospital municipal tem 30 anos. Nós merecíamos sim já ter leito de UTI, mas eu só tenho três anos aqui na Prefeitura. Isso eu não posso garantir, mas todo atendimento precoce e salvar a vida nós vamos fazer. Vocês podem confiar. Eu estou aqui no isolamento para proteger a minha família e proteger a sua, mas não vou largar de coordenar esta guerra contra este vírus. Eu vou continuar coordenando, conversando com a equipe da saúde, orientando, tomando as decisões para que a sua família fique tranquila. Fique tranquilo, povo de Porto Franco, que nós estamos fazendo o melhor. Vamos valorizar o povo que está no hospital. A vocês que são de oposição e que estão no palanque, não invadam mais o hospital, porque aquele povo já está trabalhando sob pressão, sob tensão. Estão com medo que vocês invadem o hospital como se não tivesse respeito nenhum por quem está ali se expondo. Vamos respeitar todos, porque amanhã pode ser sua família que vai precisar deles. Então, meus amigos de Porto Franco, contem comigo. Eu estou aqui hoje em isolamento com meu filho, com minha esposa, mas eu continuo cuidando da sua família junto com essa equipe da saúde. Na certeza de que nós estamos fazendo o melhor por vocês e vamos continuar fazendo. Um abraço aí do seu amigo, doutor Nelson.